Fala galera, beleza? Eu sou o Guto, essa é a minha casinha, tô terminando de reformar, olhando assim parece que tem uma van, né galera? Mas é uma Kombi, tá? Uma Kombi que você caminha até lá em cima. Gente, no vídeo de hoje, gente, eu tô com muito medo de fazer esse vídeo, sério. Eu não tenho medo de fazer meus projetos doidos que eu faço aí, todo mundo já sabe, mas... O vídeo de hoje eu vou fazer um grafite pro lado de fora da Kombi, não é eu na verdade, é um artista, um cara top aqui que manja. Mas eu tenho muito medo de não passar a informação que eu quero, mas... Então, vamos lá pra esse vídeo, seja que Deus quiser, e no final aí, vou mostrar o resultado pra vocês. Mas ó, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, dá uma forcinha pra gente e... Chora, Paulo! Bom gente, tô aqui com o Gustavão aí, ó. O cara manja nos grafites, tava vendo o trabalho dele. Quantos anos já, Gustavão? 20 anos, lá da Moca de São Paulo, nós estamos aqui em Maria da Fé agora, dando uma força pro camarada aí. É, vamos grafitar essa combosa pra rodar o mundo da arte dele aí. Deixar a Kombi louca. Gente, vou deixar o contato dele aí, quem tiver interesse aí, fazer uma paisagem na sua piscina, em qualquer lugar aí, na parede da sua casa, entra em contato, ele é de Maria da Fé aqui, tá deixando aí o... Gustavo Gonçalves, no Facebook. Só colocar Gustavo Gonçalves, Maria da Fé, tem uns trampos loucos lá pra galera. Demorou, vou deixar aí. Bom gente, vim pegar o tripézinho aqui pra filmar, queria mostrar pra vocês a amizade daqueles dois ali, ó. O Pitty vai dormir lá por causa do calor, a Angelina vai e deita do lado dele, ó. Eu falei, ela assustou. Olha, os dois, ela fica enchendo o saco dele o dia inteiro, esses dois. Bom galera, pra quem tá chegando agora aí no canal, meu nome é Guto, estou terminando de reformar essa combinha pra voltar pra estrada. É, no caso aí, eu tava precisando fazer um acabamento por fora, nesse teto alto. Quem tem dúvida sobre fazer um teto alto na Kombi, eu fiz esse teto sozinho. Tem vídeo aí no canal, dá uma olhadinha aí, vale muito a pena. E no caso, eu queria dar uma repaginada na Kombi. No caso, eu queria uma asa aí pra ser um mural, pra galera tirar foto, um cartão postal. Só que tinha muito medo, porque de não passar a imagem que eu queria, ele chegou jogando um azul pra todo lado aí. Vocês vão ver, eu fiquei muito apreensivo. Mas o resultado ficou sensacional, gente. Fique até o final do vídeo, ficou muito bacana. Gente, confesso pra vocês que eu tava com muito medo. De verdade mesmo, cara. A hora que o Gustavo chegou, começou a jogar uma tinta ali azul, flininha, nossa senhora. Vai ficar tudo azul essa Kombi, não tem nada a ver comigo. Mas, cara, tá ficando muito top, cara. Tô curtindo demais, minha cara, minha vibe. E vou mostrar pra vocês, o cara arrebenta mesmo. Gente, olha isso, como tá ficando da hora. Vai ter areinha da praia, surfista, parapente aqui, voando. Olha aqui o Brad. Brad, ainda falta fazer os detalhes, óculos escuros, boca, cabelo. Vai ter o nosso Instagram escrito aqui. E aqui vai ter uma asa muito da hora, pra galera tirar foto ainda na Kombosa. Vocês vão ver. Gente, tô sentado aqui com o Pedrinho. Pedrinho, tá ficando da hora? Da hora. Chique mesmo? Fique bem. Gente, olha ali, cara. Vocês não têm ideia de como tá ficando massa, mano. Olha lá o Brad. O Brad tá perfeitinho. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Aqui nem começou a mexer ainda direito. Aqui ele só fez mais ou menos. Olha aí, Gustavão. Manda um salve, Gustavão. Tá quase, tá quase. Tá quase. Gente, mas olha ali, vai ter mural pra vocês tirarem foto, vai ter asa. Mano, tá ficando sensacional. Bom, galera, o tempo virou. Armou um chuvão, então a gente teve que parar. E ele voltou dois dias depois pra terminar o serviço. Se passaram dois dias, estamos aqui terminando o nosso mural aqui pra vocês tirarem foto. Tô aqui com o Gustavão, artista fera aqui, ó. Gustavão, no salve. Bom, a gente vai terminar aqui agora a nossa asa. Tinha ficado muito alto pras crianças tirarem foto. Então a gente tá abaixando mais um pouquinho ela. Vai ficar top esse mural, hein? Quero ver todo mundo tirando uma fotinha aqui, hein? Choropá! O Telo tá ali, né? Tamo fazendo o teste com ela. E aí, o que você achou? Vamos descer mais um pouquinho aqui embaixo. Bom, chamei minha vizinha Angela pra servir pra gente ali como base. Porque ela é bem baixinha. Pega passando uma moto na rua aqui agora. Ô, caramba! Aí vai assim mesmo. Depois a gente foi tomar um café, gente. Tava um sol danado aquele dia. O Gustavão tava sem almoço. Tinha feito outro serviço. Chamei ele pra tomar um café comigo. E depois vamos finalizar o serviço. Vou mostrar pra vocês. Bom, gente. O serviço não tá terminado. Vou mostrar pra vocês agora como ficou tudo. O Gustavão tá indo embora já. E fiquei muito feliz. Era uma coisa que eu tinha muito medo. Mas graças a Deus deu certo. Olha só, gente. Tem o meu YouTube aqui. Aí, galera. Colou cafezinho aí. O cara é sangue bom mesmo, viu? É, viu, né? Cafezinho, suquinho de laranja e tudo mais. Manda inscrever no meu canal aí. Inscreve no canal do cara que o cara é muito sangue bom. Sangue bom mesmo. Inscreve aí, galera. Tamo junto. Bom, gente. Preparados então pra ver o resultado final, gente? Ficou do jeitinho que eu queria. Vou mostrar pra vocês. Então simbora. Pessoal, então vamos lá. Começando aqui embaixo. Tá meu YouTube aí, ó. Aventuras de Guto. E olha aí, gente. Não precisa nem ir pra praia pra ver o mar. Olha essa paisagem. Que coisa mais linda, gente. Aqui ainda vou fazer uma combinha no pincel. O Gustavo só trabalha no compressor. Então ele não conseguiu... Ia conseguir fazer a combi. Mas olha aí. Aqui atrás, ó. Temos o Brad. Tá lá minhas redes sociais. Aventuras de Guto. Ali eu vou fazer o... O maisinho ali. A setinha do YouTube. E o quadradinho do Instagram também. E o que eu vou fazer no pincel. Olha só. Gente, olha essa asa aqui. Isso não é a coisa mais linda, gente. Olha. Cara, virou o cartão postal. Quero ver todo mundo tirando foto aqui, hein. Olha só. Que linda. Vocês estão achando que acabou? Não acabou o vídeo ainda não. A combi ganhou o grafite dela. Agora eu vou ganhar uma tatuagem. Então vou fazer uma tatu aí com uma combinha. Fica aí até o final do vídeo pra vocês verem aí. Simbora lá comigo. Eu tô aqui dentro da combi. Então vamos lá fazer a tatu. Vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar como o meu amigo é profissional. O estúdio dele é muito top. E vale a pena confiar no trabalho dele. Tatuagem é uma coisa que a gente tem que selecionar muito bem. Que é uma coisa que é pro resto da vida. E eu confio no trabalho dele. E simbora. Aí, tamo aqui no centro de Cristina. Olha aí a decoração de final de ano. E o estúdio dele fica dentro da galeria ali, ó. Vamos lá. Pra igreja. Pra ver a galera. Tamo chegando aí, ó. Estúdio Mancini. Aqui no centro de Cristina. Olha aí que legalzinho. Decoração. Meu brother tá ali. Já tá fazendo minha tatu aí, né. Espão. Bora tatuar aí ou não? Aí galera, acabamos de pôr o decalque aqui, ó. Olha que legal que ficou. É uma rosa dos ventos. Tudo a ver comigo, gente. E no centro dela tem uma combinha, ó. Pra dizer, é uma combinha. Acho que ficou bem legal. Curti demais. Agora vamos fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. É assim que encerra esse vídeo. Se vocês gostaram aí, deixa seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço pra vocês e fiquem com Deus.